A produção de uma faca envolve conceitos que foram aprimorados ao longo da história. É uma atividade que atrai muita gente, seja por um simples hobby ou até mesmo por interesse profissional. O resultado do trabalho dos cuteleiros são peças que vão desde uma simples faca até peças comparadas a obras de arte. Um pouco desse ofício você vai conhecer agora no TVR Repórter. Os Guardiões da Cutelaria. A Cutelaria é a... É a enorme arte de produzir lâminas. Um sonho que está iniciando a me render frutos. Uma arte extremamente nobre. A cutelaria artesanal é quase uma poesia. Não que da forja saia um versos em prosa. Claro que não. Mas o processo que resulta na transformação de qualquer peça de aço em uma faca artesanal é de uma beleza sem igual. Engolida pelas labaredas, a peça metálica original deixa a fornalha ainda em brasa. Com o alicate em uma das mãos, o cuteleiro gira a peça incandescente de um lado para o outro, enquanto martela contra a bigorna, de forma alternada, de um lado cada vez. A mágica que transforma os mais variados itens em facas artesanais é emoldurada pelo som metálico do aço espremido entre a marreta e a bigorna. E não importa o que entra na forja, pode ser uma mola de trem, um rolamento ou disco de arado agrícola. O que sai é a base de uma bela lâmina artesanal. E foi esta arte pura que encantou Rodrigo Esfredo e Luciano Dornelis. Hoje, dois dos grandes nomes de referência na cutelaria gaúcha. Eles moram em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. No início, trabalharam juntos. Mais tarde, cada um seguiu seu destino. Rodrigo montou a cutelaria na própria casa. Os equipamentos são de ponta e seguem o conceito moderno de oficina língua. O gosto por facas vem de infância. Mas foi a faca do Rambo, no primeiro filme da série, que deixou o então menino Esfredo com fascínio pelo metal. Não põe-lo. Não põe-lo, eu lhe dou o que você não acredita. Da faca de sobrevivência de Rambo à faca de coleção, foi um caminho árduo que exigiu muito trabalho e extrema dedicação ao longo da vida. Hoje, Esfredo fabrica duas peças por mês devido à exigência do trabalho. Todas para colecionadores. Tudo o que cria, coloca a venda num leilão via internet. A peça mais cara que já produziu foi esta espada templária no valor de 60 mil reais. Qual o segredo de conquistar um mercado tão exigente? Batalhando um dia de cada vez. Não tem outra alternativa. Então, conquistar um mercado seletivo desses é preciso muita habilidade e muita dedicação. Então, uma das coisas que às vezes as pessoas não entendem é que se atribui muito a talento. O talento nada mais é do que dedicação integral. Então, talvez o diferencial que talvez eu tenha tido, tenha, e eu noto que alguns outros cuteleiros têm, é uma maior capacidade de análise das coisas, uma maior capacidade de prestar atenção na coisa, de olhar, de enxergar o porquê, de enxergar inspiração em coisas que não têm nada a ver com aquilo que você está fazendo. A perseguição pelo novo, a busca pela superação de graus de dificuldade cada vez mais elevados, levaram o esfredo ao topo do pódium. Hoje, ele ostenta o título de Master Smith, certificação mais respeitada do mundo, concedida pela American Bladesmith Society. É o único cuteleiro da América Latina que possui este título. Se você não é um artista na sua alma, você não vai ser um artista dentro da sua oficina. Então, se você quer aumentar a qualidade do seu trabalho, você quer fazer um trabalho cada vez mais elegante, cada vez mais apurado, mais técnico e cada vez mais inspirado. A inspiração que fez de Esfredo um mestre em cutelaria também elevou Luciano Dornelis ao mesmo patamar. Sujeito simples, de cabelos longos, presos em rabo, de fala mansa e instigante. Desde menino, busca decifrar o enigma da transformação do metal em peças raras e únicas. Começou do nada, só com a vontade. Eu usava, por exemplo, uma furadeira com uma pedrinha de esmeril montada na ponta, e aquilo eu gastava seis horas para conseguir dar uma gastada na peça. Eu, enfim, eu me virava com o que eu tinha. Um homem de boas leituras, um autodidata na arte da cutelaria. Luciano fez uma imersão na Biblioteca Pública do Estado. E foi lá que ele descobriu as bases da metalurgia e a história da cutelaria no mundo. Com a base científica na memória, fabricou os próprios equipamentos de forja. O martelo mecânico, a prensa hidráulica, as ferramentas de bigorna e a lixadeira de cinta. Essa é uma prensa hidráulica. É, essa é uma prensa com 30 toneladas de força. E essa aqui também. Essa aqui eu vendia uma faca, comprava o cilindro. Vendi outra, comprei a bomba. Outra, comprei o comando. Eu montei ela em seis facas na época. Um dia estava tudo empilhado no canto da oficina, comecei a soldar, a botar no lugar. E era um sábado de tarde. E ela começou a trabalhar e eu me impressionei. Impressionante é o trabalho que Luciano faz para colecionadores. Cada peça tem uma história singular. Essa é uma peça que eu ainda não mandei para o mercado. É uma peça que eu fiz, ainda não concluí. É uma peça que vai estar lá pelo século XIII, mais ou menos. Que talvez já estivesse na época das cruzadas. É uma espada europeia, de uma mão e meia. De dois gumes. Usada em batalhas. Usada em batalhas. Uma espada feita para penetração. Basicamente, as espadas templárias tinham uma ponta um pouco mais... Eram pontiagudas, mas eram um pouco mais obtusas. Elas cortavam muito bem com a ponta. E essa é uma espada que perfura muito bem. Passa a cota de malha. Talvez passe até algum ponto de armadura. Essa aqui é uma daga que vai se situar na história, lá pelo 1750, 1850, mais ou menos, na Europa. É uma peça que eu criei baseada na influência daquela época. Esse trabalho, a bainha, por exemplo, você também deixa ela pronta? Sim, sim. Também faz parte do... Sim, sim, tudo. Tudo, tudo, tudo. Na verdade, um coteleiro, se precisar de um botão para a bainha, tem que fazer o botão. Porque tudo faz parte de uma ideia que tu já tem na cabeça. De materiais e de peças que não existem à venda. E que o legal é fazer. Diante de tamanho esmero e beleza, em peças esculpidas a ferro e brasa, o que um mestre na arte da cotelaria tem a dizer para os noviços? Ah, esses aprendizes ansiosos por resultados imediatos. Vão se sujar. Vão, comecem, de alguma maneira. Não esperem alguém, não esperem um guru, não esperem alguém para mostrar como é. Comecem a fazer um trabalho e depois tirem a bainha. Dúvida em ser um artesão de facas? Isto Ismael nunca teve. Ao contrário, desde cedo se via encantado por elas. Saía vender de porta em porta, pelo interior principalmente, sabe? Não nos centros. Eu saía nas ruas interioranas, assim, que normalmente o pessoal tem porco, tem galinha, tem... Uma vida mais rural mesmo. E precisa de uma boa faca. E precisa de uma boa faca. A sombra dessa bergamoteira foi onde tudo começou. E foi no quintal da Casa dos Pais, no município de Feliz, a 140 quilômetros de Porto Alegre, que ele começou a fabricar as primeiras facas rústicas. Eu tinha uma mesinha ligada a um esmeril, aí eu tinha uma furadeira de mão, tinha uns pedacinhos de madeira. Tudo engembrado? Tudo engembrado. E aqui você fabricou o quê? A primeira faca? A primeira faca, tá? Que eu comecei a fazer três no mesmo dia. Essa você guardou de recordação? Não, essa faca aqui eu vendi para um tio meu, que depois me deu de presente de aniversário. Espetáculo isso. Para você não desistir da profissão. Exatamente, como uma lembrança. E está aí como um troféu. Sim, sim. Quero dar sequência até os últimos dias da minha vida, junto com meus filhos, se Deus quiser. Isso não aponta muito para mim. Troféus é o que não faltam na estante da oficina. Frutos de trabalho árduo e peregrinação em feiras no estado de São Paulo e na Argentina. Hoje, Ismael fabrica peças sob encomenda e tem uma carteira de clientes de vários países. O mais difícil é tu acreditar que alguém possa te pagar um valor alto numa faca. Que é uma coisa que, para quem faz faca de dez reais, tu vender uma faca cem vezes esse valor, é meio que existe um espaço muito grande entre um valor e outro. Tu vai ter que colocar cem vezes mais arte nela. Cem vezes tudo. Ismael, que foi aluno de Rodrigo Esfredo e Luciano Dornelis, também é professor de cotelaria. Todo mês, ele dedica duas semanas para cursos. Nos últimos cinco anos, formou 68 artesãos no país. Jauri é um dos futuros formandos. Ele é médico na cidade de Palmas, no Tocantins, a caçula das capitais do país. Em breve, vai se aposentar e viu na cotelaria uma maneira de continuar trabalhando. Não só um hobby, mas também tem uma atividade daqui a alguns anos. Mas atualmente é a válvula de escape, que realmente acaba o estresse na oficina produzindo facas. Observa que a faísca sai em toda a extensão da luta. E é na oficina que ele vai estar mesmo. Tanto que já comprou até uma prensa hidráulica aqui no estado. Vai ser o primeiro cuteleiro de Palmas. E já tem até encomendas para quando voltar à cidade dele. Só não sabia que fabricar peças não é tão fácil assim. Eu tive, agora eu tenho a noção exata do esforço, de quão difícil é a fabricação de uma faca. Exige muita técnica, muita experiência. Em descuido, tu perde a faca. Em uma fase final, em uma fase final do acabamento, tu perde a faca. Isso já aconteceu comigo. E a receita para não quebrar tantas facas vem de quem há muito já superou esta fase. Isso aqui mostra que a gente sempre tem que começar com humildade. Por mais simples que seja o nosso trabalho, ele tem que ser feito com muita humildade. E com muito capricho, muito prazer. Não adianta querer começar grande. Tudo tem uma escada. Então essa escada tem que ser respeitada. Eu comecei fazendo uma faca extremamente simples, um custo extremamente baixo. Para mim, hoje, está vendendo uma faca para um cliente mais exclusivo. E o significado disso para você hoje? O significado disso aqui para mim é garra, persistência e luta. Garra, persistência e luta. Foi assim que surgiu o maior império de facas da América Latina. A faca gaúcha, a vedete entre os cuteleiros do estado. Um castelo medieval de facas e espadas. E um campeonato de forja que coloca artesãos a toda prova. No final do século XVIII, no auge da imigração europeia, dois italianos desembarcam no Brasil e são instalados no município que hoje leva o nome de Montebello, na Serra Gaúcha. O funileiro Valentim Tramontina e o cuteleiro Domênico Filipon. Ambicioso por ampliar mercado na nova pátria, Tramontina aprende com Filipon a arte da cutelaria e faz uma proposta ao conterrâneo de outrora. O Valentim convidou o bisavô para montar uma sociedade, mas o bisavô não aceitou. Ele deu a seguinte resposta. Empregado dele, sim, mas sócio ou não. Ele não queria ser sócio, não queria sociedade. Diante da recusa, Valentim Tramontina amplia o negócio sozinho e passa a fabricar canivetes, muito usados pelos colonos para picar fumo e fazer enxerto em árvores frutíferas. Quando a linha de trem cruza a cidade, Tramontina lança um olhar sob a linha do horizonte. Fabricava aqui, pegava o trem e ia vender em Porto Alegre. Era aquela visão não só de produção, mas também já de prospecção de mercado. Sim, sim, de mostrar que eles estavam produzindo e que estavam localizados em algum ponto do estado. Foi assim que começou uma pequena cutelaria que nunca mais parou de crescer. Hoje, a empresa que leva o sobrenome de Valentim é a maior do ramo da América Latina. A empresa está sediada no município de Carlos Barbosa. Conta com quatro unidades, emprega 4.500 funcionários e mantém representação comercial nos cinco continentes. A maior das unidades é a de cutelaria que produz 2 milhões de peças por dia. 60% abastecem o mercado interno e o restante é exportado para outros países. Na linha de produção, há 15 séries de facas divididas em dois tipos. Um deles é a estampada. Ela é mais fina, onde faz o corte com a ferramenta e depois se faz aqui uma, digamos apenas um desbaste, um chanfo. E aí elas podem estar com cabo de plástico, cabo de madeira. O outro modelo é a forjada. Daquilo que se considera como uma boa faca, uma excelente faca, sempre é uma melhor forjada porque ela é uma peça inteiriça. Então ela não tem montagem, depois é só feito a injeção, digamos, de policarbonato com fibra de vidro em cima do cabo. E aí ela fica com um bom equilíbrio, porque a faca também tem isso, ela tem que ter um bom equilíbrio entre o cabo e a faca. Diferente da cutelaria robotizada do Sr. Valentim Tramontina, a cutelaria artesanal do Sr. Domênico Filipon ainda funciona nos mesmos moldes do século XVIII. A peça incandescente que sai do forno de tijolo a barro é adornada à marreta sobre a mesma bigorna que no tempo da imigração forjou milhares de facas e ferramentas agrícolas para os corajosos colonos que deixaram sua pátria para um novo começo. Isso aqui é uma inspiração para mim, né? Então quando eu chego aqui, eu olho isso aqui, eu não fico olhando para a máquina moderna, para nada, né? Eu chego aqui e fico olhando isso aqui, ó. É um jeito de manter também, de mostrar para as pessoas como eram, de valorizar do jeito que as coisas eram. Hoje, Adelar Filipon, bisneto de Domênico Filipon, é dono da antiga cutelaria, ofício que passou de pai para filho. Fabrica facas para colecionadores e, dependendo do pedido, ainda faz uso da forja carvão. Tu tem ar, tem carvão e tem o aço. E tem a bigorna. Então aqui tu faz tudo. A diferença é que o carvão agrega carbono na lâmina, no aço. Mas não dá muita diferença. Só que assim, forjado no carvão, fica uma textura um pouco diferente. Se tu forjado, digamos, no elétrico, ou no gás, a peça fica mais limpa. E aqui no carvão, a textura fica uma peça mais rústica. A obstinação que moveu a família Filipon na busca pela perfeição foi a mesma deste artesão de armas medievais. Gilberto Guzinski, de 62 anos, é um artesão e grande colecionador de facas e espadas. Em Gramado, abriu um pequeno ateliê de madeira e ali construiu um sonho, ser dono de um castelo. Sonho de criança, já que eu não podia comprar um castelo de verdade, eu peguei e fiz, né? Mas o meu sonho era ter feito bem maior que esse aqui, num sítio maior, com arquearia, lutas medievais, fazer um restaurante medieval, daí daria dinheiro. Isso aqui eu sobrevivo. O castelo, em estilo fortaleza medieval, foi construído com pedras de arenito que pesam entre 40 e 60 quilos. Portas e janelas são em madeira maciça. E por incrível que pareça, seu Gilberto construiu a fortaleza sozinho. E o meu ateliê era 3 por 5. Tudo que tu tá vendo aqui dentro tava dentro de 3 por 5. E as pessoas diziam, aqui era capim, grama, né? Jardim. Por que tu faz uma loja maior ali na frente? E eu dizia, não, vou fazer um castelo. Aí passava 5, 6 anos e o cara voltava. E dizia, vem cá, mas tu não fez o castelo? Eu vou fazer o castelo. Aí minha mulher dizia, não fala pros turistas que tu vai fazer um castelo, vão pensar que tu é louco. Tá aqui o castelo. Se de louco todos temos um pouco, pode-se dizer que Gilberto é um louco que deu certo. fez do sonho realidade. O castelo tem 3 andares, mas é no térreo que estão as relíquias acumuladas ao longo da vida. Entre elas, elmos, armaduras, espadas, facas e brasões. Boa parte do acervo é de peças medievais. É a época do Will Wallace, do Coração Valente. É uma réplica? É, a verdadeira tornou o castelo de Andeimburgo, não vi da prova de bala, ninguém pode chegar perto dela, né? As armas aqui, ela é feita na Escócia, pelo Mariano Gray, que é aquele rapaz, que é o do filme Senhor dos Anéis. E o filme Senhor dos Anéis, ele ficou um clássico, né, do cinema, né? Mas essa aqui é a katana. Katana, tu tá dizendo espada ou sabre em japonês. São as espadas dos samurais? É, a katana é um design asiático, né? O japonês vai chamar uma espada medieval de katana. As pinturas, mapas, quadros e brasões foram confeccionados pelo próprio artesão. São mais de 800 mil brasões de família. Um acervo que levou 17 anos para ser construído e montado pelas mãos mágicas de um artesão da cutelaria. Como é que o senhor se sente depois de todo esse trabalho que o senhor teve ao longo de todos esses anos? Eu olho para trás assim e vejo que eu venci. Vim, vi e venci. Esse é um lema romano. Vim, vi e venci. Com tantos talentos dispersos no Estado, Dom Cássio, outro nome da confraria, fundou 10 anos atrás, junto com um punhado de amigos, a Associação Gaúcha de Cuteleios. Ele é um exímio colecionador de facas e escultor do troféu que é dado aos jinetes que se destacam no prêmio Freio de Ouro na Expo Inter, maior feira de animais da América Latina. E como toda confraria, cutelheiro é o que não falta na casa dele. E cada um tem uma história distinta. Rubem Lorenz trocou a profissão de armeiro pela arte das facas. Eu tenho tentado complicar bastante a minha vida. Como diz um colega, um outro cutelheiro gaúcho, aqui é trabalho de escravo ou de trabalhador chinês. Em busca da perfeição sempre. Exato. E de complicar mesmo. Eu tento fazer processos onde o pessoal não quer ir ou não gostaria de aprofundar e tal. O advogado Daniel Farias recém está começando a lidar com a forja. Como surgiu como um grande sonho, algo que tem muito de mim naquilo que a gente faz, as primeiras peças estão sendo acolhidas por pessoas queridas. Então, uma das peças, a primeira produção que fiz sozinho foi para as mãos do meu pai, que também faz parte dessa história, e outros dois tios e familiares queridos que também estão ficando com algumas peças e que, de certa forma, vivenciaram isso e são grandes incentivadores dessa nova atividade. dentista de profissão e cuteleiro de coração, Dom Cássio lançou o livro A Faca Gaúcha, mas na hora de falar, a emoção engole palavras. Apesar da faca ser um objeto de corte, ele serve para unir. As pessoas. Então, por exemplo, queria que tu cortasse. Mas é bom, é bom, a emoção faz parte. Quem socorre Dom Cássio é Frederico Aranha, o autor do livro. Ele conta que a primeira faca gaúcha era artesanal, foi trazida pelos espanhóis e tinha o nome de Flamenga. Interiça, extremamente forte, simples, cabo de madeira, aço carbono. Essa é a faca original do gaúcho, essa aqui, que o gaúcho usou até o final do século XVIII. Aranha destaca que com a Revolução Industrial Europeia, a faca gaúcha acabou ganhando um novo modelo. O que que distingue a faca Flamenga da industrial? O cabo é um espigão, ao invés de ser um cabo inteiriço como essa aqui, original. E ela tem uma guarda, um botão aqui que separa a lâmina do cabo. E é muito interessante porque as facas que vieram para o Rio Grande do Sul e para o Uruguai tem um botão redondo. As facas argentinas tem um botão hexagonal. Porque a faca do gaúcho não é só uma arma. Serve para todas as lidas. Ele, ele é o gaúcho, não vive sem ela. vedete entre os cuteleiros, a faca gaúcha é disputada todo ano neste campeonato de forja que acontece em Porto Alegre. O objetivo desse campeonato é fomentar e desenvolver a cutelaria gaúcha dentro do estado. Estado esse que hoje é o maior produtor de facas da América do Sul. Aqui é um polo produtor de cutelaria. A cutelaria artesanal ela é uma paixão. Tanto de quem faz quanto de quem vem adquirir uma peça. Tem pessoas que quando tu precisa de uma faca olha, eu estou precisando de uma faca ele vai ir numa ferragem ele vai ir numa casa numa loja que venda esse tipo de artigo vai adquirir essa peça e vai usá-la apenas como ferramenta. Quem vem aqui vem por paixão vem por emoção. Estamos falando de algo de mais de mil anos e não mudou. Sem fogo. sem aço sem bigorna e sem uma pessoa não se cria uma faca. Três cuteleiros alguns iniciantes disputam uma prova dividida em três fases diferentes do ano. A prova consiste em forjar um tarugo de aço igual para todos e transformá-lo numa faca gaúcha. Gabriel Tursky de 15 anos é um cuteleiro desde menino. Começou o ofício com 10 anos depois de assistir o filme O Último Samurai. Qual a cena que o fez ser um artesão precoce? O Sobrales fazendo a espada katana eles fazendo a parte do forjamento e daí eu comecei a procurar no YouTube como fazer uma espada realmente só que daí não tinha como não tinha uma infraestrutura para fazer então eu comecei a frequentar aqui as feiras a primeira tentativa foi forjar um cabo de fessona e daí depois disso eu comecei a forjar mola daí eu comecei a descobrir outros materiais outros meios de forja não sei daqui algum tempo poder manter minha própria oficina trabalhar com isso e poder seguir essa carreira forjar espadas forjar espadas com certeza